Um idoso de 71 anos, identificado como Francisco das Chagas Cordeiro, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na BR-364, sentido Candeias do Jamari, nas proximidades do trevo da Avenida Jato Arana, em Porto Velho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima trafegava numa motocicleta na Rua da Beira. Entrou repentinamente na BR-364, onde transitava um veículo estrada. O motociclista terminou batendo fortemente na lateral do veículo. Com a queda, o idoso bateu a cabeça ao chão e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido às pressas por uma equipe do SAMU para o Hospital João Paulo II.